Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o material Aprender Sempre, da segunda série do Ensino Médio. Esse material foi entregue para todos os alunos na escola. Trata-se de uma apostila bem fininha, com pouquíssimas folhas, com a capa azul, com esse layout que vocês estão vendo nesse slide. Essa aula contém algumas ferramentas que vão poder auxiliar na sua aprendizagem. Tem o compromisso de desenvolver a sua proficiência leitora, ou seja, a sua capacidade leitora. Desenvolver também o senso crítico, a curiosidade. Então, esse material foi especialmente elaborado justamente para ampliar algumas habilidades essenciais que vocês vão desenvolver por meio de atividades que vão representar um diálogo entre vocês e o conhecimento adquirido. O tema, então, da aula é Amor Além do Tempo. E aí nós vamos ler uma crônica e um poema. E nós vamos perceber as diferenças, as diferenças desses dois gêneros textuais e as semelhanças também, em alguns pontos. A função social de cada texto e tudo isso a partir do caderno do aluno aí, do Aprender Sempre, que vocês receberam, então, nesse terceiro volume aí. E ela é na primeira sequência de atividades. É daí que eu peguei esse conteúdo dos slides, tá? O objetivo da aula, então, é refletir sobre as diferenças, então, entre a linguagem literária e não literária. E a habilidade essencial a identificar o valor expressivo, da metáfora, da metonímia, nessa construção coesiva de um texto, principalmente no caso do poema, tá? Bom, gênero textual crônica, né? A crônica, crônica vem de crônus, crônus vem de tempo. Então, quando um escritor escreve uma crônica, ele está escrevendo algo sobre o cotidiano dele, sobre algo muito particular, ali, específico, que aconteceu no seu dia a dia, que chamou atenção e o tocou, né? De alguma forma, tá? Esse texto 1, então, eu vou ler pra vocês, né? Se chama Uma Coisa Inútil. E foi escrita por Menalton Braff, essa crônica. Alguém pode me dizer qual é a utilidade do amor? Até hoje, ninguém me convenceu. Ele, o amor, é inteiramente inútil, como a vida. Não tem utilidade. Ter filhos, amigos, tudo tão inútil como a arte. Uma ideia, essa da inutilidade, que me parece ter comparecido em algum escrito de Kant. Na crítica da razão prática, não sei. E essa ignorância em assuntos filosóficos me dá coceira no corpo todo. Bem, se não foi Kant, alguém deve ter dito isso, e juro que não fui o inventor. Penso nessas coisas quando tenho de ouvir umas pessoas dizendo que literatura é uma coisa inútil. Sou obrigada a concordar. Se amigo e filho têm utilidade, não são mais amigo e filho, passando a categoria de instrumento. Então, servem pra alguma coisa. Apesar disso, continuo lendo, e cada vez com maior paixão. E continuo vivo, nem sei pra quê, pois se a vida também é inútil. Essa é uma afirmação perigosa, em alguns sentidos, letal. Pois há pessoas que não se interessam por coisa alguma, que não têm utilidade. Então, percebam, pessoal, que ele tá fazendo uma ironia, né? Ele tá sendo extremamente irônico aí do começo ao fim. Então, essa crônica aí, o autor, ela vai falar sobre esses relacionamentos meio distantes aí, né? E vão situar o amor, por exemplo, como algo inútil, né? Assim como ele acha literatura em termos, né? Porque ele tá sendo irônico, então a ironia é quando você afirma uma coisa querendo dizer outra, né? Porque ele afirma que ele continua lendo com muita paixão e porque ele gosta de literatura, né? Bom, a literatura e o amor, então, elas têm uma função, na verdade, né? Elas nos humanizam, nos espiritualizam, afloram os nossos sentidos, os nossos sentimentos mais íntimos, né? Aumenta a percepção que nós temos de nós mesmos, então a gente se conhece melhor através da literatura, né? E conhece também outros mundos, outras épocas, outras personagens, né? Muito diferentes da gente. Então, a literatura, ela é escrita e lida por seres humanos, né? Por isso que ela é também, então, humana. O autor, então, ele vai tratar do tema de uma forma mais irônica, né? Percebam. Essa crônica, ela é considerada uma crônica literária, tá? O texto, então, fala sobre o amor e ele fala, então, que o amor é inteiramente inútil, mas tudo isso usando ironia, né? Como a vida também, que ele fala que não tem utilidade. Então, a função dessa crônica, especificamente aí, é fazer o leitor observar, refletir, né? Sobre o amor e o seu sentimento sobre a vida, né? De uma forma mais filosófica, né? Tanto é que ele cita até o Kant, né? Então, essa crônica é usada nela a linguagem denotativa, ou seja, é uma linguagem literal. E é um tipo de texto que a gente fala que tem a forma de uma prosa, né? Por quê? Porque ela não tem estrofe, né? Essa crônica não tem estrofe, não tem verso, não tem rima, não tem ritmo, não tem sonoridade, né? Sonoridade não é compassada. Então, é assim, todo texto que não tem nada disso, não tem esses elementos, não tem estrofe, não tem verso, não tem rima, não tem a sonoridade compassada. Esses textos a gente chama de prose, tá? Então, por exemplo, lá no Enem, eles vão pedir para vocês redigirem uma dissertação argumentativa em prosa. Ou seja, você não vai poder chegar lá e fazer um monte de verso, um monte de estrofes e rima, porque você tira zero e é desclassificado, tá? Então, estou dando um exemplo aí só para contextualizar. Então, todo texto que não está escrito com estrofes, com rimas, com sonoridade, com ritmo, é prosa. Você classifica ele como prosa, se não tiver nada disso. Agora, se tiver tudo isso, se tiver essa estrutura de estrofe, de verso, de rima, obviamente que você vai ter um poema ali na tua frente, tá? Por exemplo, esse poema aqui, né? Você já percebe só de bater o olho que ele tem versos. Então, o verso é cada linha do poema. E a estrofe, ela é um conjunto de versos, né? E ela, então, ela fica separada, né? Por espaços aqui, entre uma estrofe e outra, né? Então, a gente percebe aí essa separação, tá? Vou ler, então, o poema para vocês. O Adeus de Tereza, do Castro Alves. A primeira vez que eu fitei Tereza, como as plantas que arrastam a correnteza, A valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e na alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era pálida Tereza. Adeus, lhe disse, conservando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando, mais que uma criança. Ela, em soluços, murmurou-me adeus. Bom, a gente percebe que aqui a Tereza tem um relacionamento com esse eu lírico, e é um relacionamento de vai e volta, né? Vai e volta. Vai embora, depois ele volta. Então, vamos a algumas palavrinhas que vocês podem não saber o significado, né? O reposteiro é uma espécie de cortina que vai ser utilizada ali pra substituir uma porta, né? Alcovo é um cômodo pequeno, né? Que pode servir de um quarto de dormir. Nesse caso aqui, servia de quarto para os dois amantes, tá? Empírio. Na mitologia grega, né? É a parte mais elevada do céu. Então, é habitada pelos deuses. Arquejar. É o mesmo que respirar com dificuldade, ofegar, ansiar. Com grande esforço. Então, aqui, quais as sensações, né? Que esse texto busca provocar no leitor. Ele vai procurar, buscar tristeza, empatia, né? É bom a gente ler, releir, pra buscar novos significados. Então, esse eu lírico tá dando adeus. Mas ele já ficou com a Teresa. Então, percebam que é um texto do romantismo, né? Do final do romantismo. Porque o Castro Alves é da terceira geração romântica. Essa terceira geração dos condoreiros, né? Nesse caso do Castro Alves, ele escreveu muitos poemas de amor também. E eles tiveram um amor carnal. Então, percebam que não é nada idealizado, né? É uma mulher de carne e osso, né? Eles já tiveram um relacionamento íntimo. Então, não existe aqui aquela idealização romântica em relação à mulher, por exemplo, né? E aí, existe também um rompimento. Então, percebam que existe uma desilusão também, né? Diferente, muitas vezes, do romantismo. Então, existe uma despedida aqui. Aí, várias despedidas, na verdade. Então, cada momento de despedida vai gerar uma tristeza profunda, né? Nesses amantes e, consequentemente, na gente também. Bom, esse texto, então, ele tem a forma de um poema. Por quê? Você tem a estrutura dele. Conta com versos, né? Com estrofes, com rimas. Então, a gente lendo em voz alta, a gente percebe o ritmo, a entonação, o efeito da pontuação, né? As repetições, né? Na construção das estrofes e dos versos, né? E, por vezes, então, com as rimas também, né? Se repete. Aqui, a gente classifica como uma linguagem conotativa. A crônica, você define como uma... Classifica como uma linguagem denotativa, porque é uma linguagem literal. Ele realmente está dizendo tudo o que ele quer dizer. Obviamente que ele vai usar a ironia, mas a linguagem ali no texto bruto, né? É uma linguagem lá da crônica denotativa. Já aqui do poema Adeus de Tereza, que eu acabei de ler, é uma linguagem conotativa, porque ela é cheia de simbologia, de metáforas, de metonímia, né? Então, essa linguagem figurada, essas figuras de linguagem, elas são muito presentes, né? Nos textos poéticos, principalmente, tá? Não que elas não sejam encontradas em outros textos, mas no texto poético chove, né? De metáfora, de eufemismo, de hipérbole, de metonímia, de antíteses, né? E tudo mais, tá? Bom, aí só para você refletir, né? Você pode responder embaixo do vídeo, tá? Se você quiser interagir, pode responder embaixo do vídeo. Qual dos textos tem o predomínio da linguagem denotativa? Denotativa é aquela linguagem que está lá no dicionário, literal. É o primeiro significado que aparece no dicionário. Então, uma coisa inútil ou o Adeus de Tereza? Justifique. Dois, qual a diferença em relação ao tratamento dado à linguagem entre os textos, né? Uma coisa inútil, que é a crônica, e o Adeus de Tereza, então, que é o poema, tá? Bom, o Adeus de Tereza é um texto mais poético, né? Uma linguagem mais trabalhada, como eu disse, com figuras de linguagens, com metáforas, tem musicalidade, é escrito em versos, trofes, né? Respeita ali uma métrica, né? E é um texto conotativo, então, com essa linguagem simbólica, né? E qual que é a função, né, dessa estética toda, né? É pra emocionar, é pra aflorar os nossos sentimentos, né? Juntamente com os sentimentos do eu lírico. Então, a gente sofre só de ver ele sofrer ou ela sofrer, né? E já a crônica, ela apresenta mais uma reflexão, né? Com sentido ali, uma função, né, de reflexão. Com contexto denotativo, então, tá? A crítica literária, então. Para o Antônio Cândido, que é um importante crítico literário brasileiro, o que diferencia o texto literário do não literário é seu caráter poético, ficcional ou dramático. Antônio Cândido define a crônica como um gênero menor. Não por ter importância reduzida, mas porque esse gênero literário se ocupa de assuntos banais do cotidiano. Veja bem, eu tenho alguns comentários pra fazer. Ele tem uma visão meio preconceituosa em relação à crônica, né? Existem vários tipos de crônica. Essa crônica que nós acabamos de ler, do Menalto, do Braff, é uma crônica literária. Assim como nós temos Clarice Lispector, que escreveu várias crônicas, Machado de Assis, Lima Barreto, nós temos os vivos, né? Eliane Brum, o Inácio de Noiola Brandão, Zuenir Ventura, Lia Luft. Nós temos vários cronistas muito talentosos, tá? Tanto os que já foram embora, que já morreram, quanto os que estão vivos. Então, existe muita gente produzindo crônica literária de qualidade. Então, esse crítico aqui, né, tá sendo preconceituoso. Agora, existem crônicas policiais, crônicas esportivas, né, crônicas jornalísticas. Jornalísticas, então, pra você saber qual é a diferença de um texto literário ou não literário, é o seguinte, um texto não literário, você pega uma notícia. Aí, a notícia tá falando hoje sobre as eleições americanas. Essa notícia é baseada em fatos. E aí, amanhã, a notícia já é outra, já mudou, é meio que descartável, né? E a notícia, ela não tem, então, elaboração literária, né? Na escrita dela, na forma como ela é escrita. Ela não tem essa intenção. A escrita da notícia, ela usa uma linguagem extremamente denotativa, mas objetiva, informativa, porque o papel dela é informar, tá? Então, não tem ironia nenhuma, né? Não deve ter, e tem que passar uma neutralidade, tá? Bom, últimas observações, então. O texto literário tem como foco a expressão da individualidade do autor. Percebam como essa crônica que nós acabamos de ler tem isso, né? Então, por isso que a gente considera um texto literário. Pois refletem o estilo do escritor, portanto, existe uma preocupação com a forma como se escreve o texto, tornando-o mais artístico, com escolha seletiva de palavras e das composições das estruturas do texto. Enquanto o não literário tem como foco informar, convencer, explicar, ordenar, etc. Essas classificações não são limitadoras, mas servem para organizar os diferentes tipos de textos. É possível encontrarmos uma reportagem com um tom poético, percebam, então, que não tem uma receita de bolo. Você precisa ver o contexto, você precisa observar o estilo, a linguagem, tá? Antes de classificar. Ou um poema que informa ou explica uma situação. Percebam que existe também essa troca, né? Tem algumas pegadinhas aí. Então, a língua é viva e nos apresenta muitas possibilidades. Por isso que a gente precisa ficar atento e entender o que está sendo passado ali, qual é a intenção do autor, tá? E qual é o contexto. Então, quanto mais recursos conhecermos, melhor conseguiremos expressar nossas ideias, sentimentos, desejos. Então, os poemas, eles são textos muito interessantes, se a gente for analisar, né? Para a gente conhecer outras culturas, outras épocas. Enquanto uma reportagem tem uma data, né? Ela é meio descartável, então ela é uma data estipulada ali. E aí pode perder o sentido aí com o passar do tempo. Já o poema, não. É uma expressão artística de um momento histórico que vai permanecer. Que vai reverberar. Ou seja, ele vai tocar muitas pessoas aí por muito tempo, tá? Mesmo depois de muitos anos, às vezes muitos séculos. Então, você pega aí, por exemplo, a famosa tragédia, né? Do Shakespeare. Romeu e Julieta, que é escrito numa linguagem extremamente poética. Esse texto foi escrito em 1500 e bolinha, né? Em 1595, se não me engano. Então, depois de 400 anos, ele continua inspirando outros autores a escrever histórias parecidas, baseadas na original. E mesmo o texto original continua também emocionando, né? Os leitores. Então, assim como as peças do Shakespeare, os poemas também são assim. São repletos de figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São elementos expressivos que dão ênfase ali ao que o poeta, o escritor, quer destacar ali no texto, tá? Quer embelezar. Então, é um tipo de linguagem que existe para formar figuras na nossa mente, né? Por isso que chama figuras de linguagem. Então, através das palavras que tem ali naquele poema, aquela peça com a linguagem poética, eu vou formando figuras, eu vou formando imagens na minha mente. Eu vou construindo essas imagens, vou viajando ali naquela leitura por meio das palavras, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, então, vocês podem me perguntar. Podem deixar até embaixo aí nos comentários do vídeo, tá bom? Para quem estiver assistindo no YouTube. E logo, então, eu envio a tarefa dessa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até a próxima aula.